O mundo tá sendo preparado e a gente fixado nisso aqui ó, mexendo o tempo todo no WhatsApp. Mas Deus tá mandando eu dizer pra alguém, olha aí para o alto. De onde vem a vossa redenção? Olha pro trovão, olha pra cá. A gente brincando. E até os desenhos estão nos alertando. Sabe qual foi o último desenho dos Sims agora? O último desenho dos Sims agora, o tema foi episódio temporada 16, episódio 19 e o tema foi esse. Graças a Deus, o juízo final chegou. Manda no YouTube, aparece o homem sendo arrebatado e a família dele ficando. E ele dizendo pra família dele, Jesus está voltando. Um desenho pagão. Um desenho pagão está abrindo a boca pra dizer o que muito pregador não tem mais coragem. Sabe por que não tem coragem de falar? Porque quando se fala de arrebatamento o povo fica calado. Não tá vendo ninguém dando glória. Tá vendo todo mundo calado. Não dá fama pro pregador. E você acha que eu tô preocupado com isso? Se você tá dando glória ou tá calado. Eu vim aqui não foi fazer você pular. Eu vim aqui pregar a palavra. Quando o homem chega em cima no céu, o anjo pega um controle e liga uma TV no céu. E amostra o mundo na grande tribulação. O primeiro ser que aparece no desenho é um homossexual dizendo assim, nós fomos enganados. O segundo ser que aparece no desenho é um homem com a televisão na mão dizendo, a tecnologia nos enganou. O terceiro ser que aparece é os filhos dele dizendo, por que não ouvimos papai? E o quarto personagem quem aparece é a mulher dele dizendo, por que não ouviu homem? Aí aparece satanás atrás dela dizendo, agora chegou a hora. Agora você será atormentada por mim. Olha pra cara irmãos. Até os desenhos estão apontando que Jesus está voltando. Até os desenhos estão anunciando que ele vai voltar. E queira satanás ou não, a trombeta vai soar a qualquer momento. Queira você ou não, a trombeta vai soar a qualquer momento. Quando o creio do queiroz cantou, o rei está voltando. Ele está voltando mesmo. E ele não está voltando sozinho não. Ele está voltando com a miriante de anjo e com a igreja que vai voltar com ele. Olha pra cá, vai chegar o momento. Porque na primeira fase do arrebatamento, só a igreja será arrebatada. Ah, eu vou falar. Eu estou desesperado querendo que esse momento chegue. Porque a qualquer momento o ateu vai ter que crer. A qualquer momento o William Bonner vai ter que falar. A qualquer momento o Jornal Nacional vai falar. A notícia que vai abalar o mundo inteiro. Ah, vai, vai, vai ter que falar. Alguém vai abrir a boca e vai dizer. Centenas de milhares de pessoas desapareceram na cidade.